A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL James P. Sullivan Mike Wazowski Agora que fomos apresentados... Você não me acha assustador Você não chega nem aos meus pés Sua mão é do tamanho da minha cara Isso é loucura Sossega, ché Desculpa Eu vou assustar tanto que vou te deixar no chinelo Só pode estar brincando Olá Que medo Divirtam-se, crianças Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas Quem sabe? Uma tigela de aranha Correto! Eu vou esfregar o chão com esse metido assabichão A sustabilidade É o que se usa para paliar um monstro Não entrem aí, é perigoso Abre a porta O que estão fazendo aí em cima? Não posso voltar para a cadeia Vai, vai! Põe um cinto Tá bem, vai! Alguém aí quer bala? Vai logo! Ele é tipo uma montanha com pelo E olha que eu nem molho É, eu também não Eu não quero ficar muito grande